Atenção, cantores! Eu tenho um recado muito, muito especial para vocês. Estão abertas as inscrições para o nosso festival B1 Vox. Nós vamos gravar um novo álbum e nós queremos você cantando nele. É um festival 100% online e você participa de onde estiver. A inscrição pode ser para cantor solo, dupla ou grupo vocal e coral. Na gravação do álbum, eu vou fazer a direção vocal de todos os cantores e também vou participar. Então garanta já a sua inscrição porque é por tempo limitado.